Demorou, mas chegou. Agora a gente tem o nosso clubinho, especialmente para aquelas alunas que gostam de ficar mais pertinho, gostam de ter prioridade em alguns atendimentos, prioridade em aulas. Então vai ser bem legal, tenho três opções aí para que todo mundo possa estar participando, tá bom? Quero dizer que todas são bem-vindas e todas serão tratadas muito bem, independente do que vocês escolherem, se é o Lollipop 1, Lollipop 2 ou Lollipop Master. A gente tem a noite aí muito divertidas e espero que vocês gostem de cada criação que eu vou fazer, especialmente para o clubinho. Então se Deus quiser vai ser bem legal e eu espero que todo mundo goste bastante.